Hey amores, aqui é a Isa, estamos de volta com a série Not So Very, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então meus amores, eu dei uma adiantada aqui, estamos na terça-feira, e o que aconteceu? Algumas galinhas, infelizmente, já se foram. Então a galinha branca, o galo branco, a galinha preta e mais alguns, ó. A Dona Morte tava vindo toda hora aqui buscar elas, tadinhas, já se foram. Porém, alguns ovos estão para eclodir, então nós vamos até lá. Ela vai trocar de roupa porque tá frio, é inverno, e está nevando. Tá incrível aqui. Então nós vamos ver aqui qual vai eclodir, deixa eu ver esse. Esse já dá pra chocar, então vou colocar pra ela e já vamos mudar pro James. Deixa eu ver. Esse aqui falta 10 horas. Esse aqui também 10 horas. 4 horas, eu acho que esse dá. Não, não ainda. 9 horas. Eu coloquei muito ovo aqui, então a gente tem que olhar cada um porque eu quero ver nascer. Ó, esse aqui já dá. Então eu vou colocar pro James chocar ele. 8 horas, 9 horas. Então no total até agora são 2 ovos. 3 horas. Esse aqui também vai. 10 e 10. Aí eu vou colocar pra me achocar esse aqui também. Vamos dar play pra eles virem aqui. Eu nunca tive pintinhos, vai ser a primeira vez e eu tô muito feliz. Quero ver como que eles vão ser, as cores e tudo. Então vamos ter esse momento juntos e eu estou muito feliz. A gente vai esperar e ela não trocou de roupa, era pra ela ter trocado porque tá muito frio. E daqui a pouco ela vai ficar azul, vocês vão ver. Bom, ela tá esperando. A gente vai ter que esperar aqui umas 3 horas, né? Ai. Já chocou. Eu não sabia que era assim. Que fofinho. Só dela pegar na mão, ela já chocou o ovo. Pera aí, já deixou ir com o James pra ver se ele já chocou. Já. Ah, que fofinho. Cada um deu certo. É a primeira vez que eu choco o ovo. Agora é o outro. Olha, que fofinho. Eu vou até tirar várias fotos. E o aniversário da Amélia já tá chegando. Que é amanhã já. E agora nós temos 3 pintinhos aqui. Coisas fofas. Agora tem que esperar o restante, né? O restante geralmente tá faltando umas 10 horas. 8 horas, aqueles dois. Esses daqui, 9. 9. Então por aí, tá gente? Eu nem banho no pimpão antes de começar o vídeo. Sério. E ele já tá sujo. Isso é muito sério. E eu limpei tudo aqui, já tá sujinho. E eu só vou dar mais alimento aqui. Porque já tá... Eu já limpei hoje. Vocês falaram que eu não preciso limpar o dia inteiro, né? Não era pra você colocar essa roupa, né? Que eu coloquei outra roupa pra você vestir. Mas vamos lá alimentar. E eu não vou limpar. Só vou limpar a lhama, que ela tá suja. E vocês? Coisas lindas. E deixa eu ver como tá a alimentação deles. Olha que fofuro o pintinho andando. Agora tá aberto aqui pra eles circularem livremente. Eu não vi se eles saíram. Mas eu acho que não. Eles não tão vindo aqui pra fora. Olha, eu parei de fazer livro. Olha só o tanto que eu tô recebendo de direitos autorais. Tem que fazer mais. Eu terminei um. E eu vou publicar já. Não sei se ela limpou a lhama. Mas primeiro eu vou vir publicar. E o Palhares, ele já tá andando por aí, tá? Deixa eu pegar a correspondência. E já vamos vender para a editora Pragas. E tem um livro motivacional. Não, lógico. Eu não acabei o outro. Por isso que tá escrito livro motivacional. Ah, ela tá usando a maçoura. O que será que veio aqui? Ah, veio os cartões postais. Verdade. E esse daqui? Gente, eu que escrevi? Como assim? O nome do livro é livro motivacional? Eu não lembro de ter escrito aqui. Que estranho. Uh! Ah, não. Tadinha. Tadinho, né? É um galo. Já é a vez dele. Que dó. E ela virou iniciante notável. Oh, meu Deus. Tadinho. Pelo menos a Dona Morte é boazinha. Ela faz um carinho antes de levar. E os pintinhos estão todos felizes. Nem sabe o que tá acontecendo, né, gente? Tadinhos. E ela já vai levar, ó. Tadinho. Oh, dó. Já se foi. Então, provavelmente, os outros já se vão. Então, porque quando avisou, deu os avisos de quem já ia pro céu das galinhas, deu avisos seguidos, né? Então, provavelmente, as outras também se vão hoje. Infelizmente. E o bom é que o jogo avisa quando o Wolf tá prestes a chocar, porque daí eu posso vir aqui ajudar. Bom, eu publiquei. E agora vamos olhar os cartões postais. Aqui é de Monlin Falls. Que ótimo! Parece que a Vena nos mandou um cartão postal. Deixa eu colocar aqui. Muito especial, por sinal. E esse daqui é Shams Lee Sims. Eu não consigo colocar mais pra cima, eu consigo colocar assim. Mas eu queria que Moon and Falls ficasse mais aparente. Tá escondido. Tá, vai ficar ali. E esse aqui, Luke Palms, nós já temos. E eu tenho mais 11. Caramba! Lagos Lunares. Eu não tinha recebido. Eles me mandaram mais dois. Eu acho que os que eu já recebi eu vou vender, senão eu vou ficar confusa. Então, esse eu já tenho. Lagos Lunares eu já peguei. Que é esse daqui. E esse aqui também é, né? Então, a gente vende. Aí, ó. Já avisou que o galo tá com a idade avançada. Isla Paradiso. Então, eu vou deixar aqui. Veio mais dois. E, ó. Já veio. E justo ele que tava saindo pra dar uma voltinha aqui fora, gente. Eu tinha falado agora mesmo que eu não sabia se eles estavam saindo. Tadinho. Tadinha, né? Uma galinha. Não, é o galo. Tá certo. Que dó. Chegou a hora de todos eles. E tá cheio desse... Dessas peças por aqui. Onde as galinhas ficam. E eu não sei por que que enche. Vocês sabem. Deixa aqui nos comentários. Como eu falei, eu acho que todos se vão, né? Uns nascem. E outros partem. É triste. Agora, deixa eu continuar olhando. Isla Paradiso de novo. Então, a gente vende. Custa R$120,00. Caramba. Twinbrook, eu já tinha conseguido. Que é esse. Então, a gente vende também. Aí, eu tenho que analisar qual mais eu preciso, né? Aqui, Sunset Valley. E outro de Sunset. Aí, eu vendo o restante. Esse aqui é Moonly Falls. Também vou vender. E outro Luke Palms, que eu já tenho. Tá. Então, de cartões postais, são esses. Eu tenho que pedir mais. E já vou deixá-la terminar um outro livro. Porque eu tinha colocado pra ela começar. Escrever. Primeiro, vamos encontrar um correspondente. E ver se ela encontra alguém de outro lugar. Muito especial. Parece que tem alguma coisa quebrada aqui embaixo, né? O que que é? A cafeteira. Eu vou substituir porque eu tenho dinheiro, né? Então, é mais fácil pra gente. Eclodiu sozinho. Ah, tedinho. Eu queria ter ajudado todos. Peraí, deixa eu ver o horário do restante aqui. Abaixa, por favor. Aqui. Deixa eu ver. Falta quatro horas. Cinco. Cinco. Eu não sei qual que eclodiu, porque eu tinha visto a hora de todo mundo. Cinco horas e vocês? Três. Esse aqui já dá pra eclodir. Então, eu vou trazer ela pra cá. Vamos chocar o ovo. E o de quatro horas eu acho que já dá. Não, não dá. É a partir de três horas. Vamos lá. Vamos deixar mais um pintinho nascer. Que coisa fofa. Eu acho que todos vão... Eu acho não. Todos vão eclodir hoje. E quando ela tá aqui, é mais rápido. Que fofinho. E eles são muito bebês, né? Será que já não aparece? Porque vai tá escrito pintinho, né? Fêmea. Então é galinha. Deixa eu ver aqui. Fêmea. Ih, só tá vendo fêmea? É fêmea. Caramba. Fêmea. E o novo aqui? Eu vou ter que comprar um galo, então. Não é possível. Sai daí, bebê. Eu quero ver se você é fêmea. Deixa eu chamar. Eu consigo eclodir os outros? Não importa a hora? Ah, não. Esse aqui já tá com três horas, né? Vamos eclodir o próximo. Nossa, bebê. Coisinha fofa. Agora tem que colocar ele no chão pra eu saber o que que é, né? Ih, entrou na casinha. Até agora todos são fêmeas. Todos. Aqui não dá ainda pra chocar. E aqui? Também não. E aqui eu consigo eclodir. É o último desse lado. Vamos ver se vai vir algum macho, né? Só tá vindo fêmea. Mas são muitos, gente. Vai dar muita galinha aqui. E mais um pintinho pra nossa fazenda. Que coisa linda. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Tem que esperar sair daí. E deixa eu ver se já vai eclodir aqui. Já. Vamos para o próximo. Gente, tá cheio de pintinho. Eu acho que só tem um galo. Tadinho. O galo marrom que já tá idoso. E esse outro também. Então já vou eclodir dois de uma vez aqui. Nessa parte do galinheiro. Oi, bebê. Meu Deus, deu quantos aqui? Eu nem contei. Vocês contaram? Se vocês contaram, deixa aqui nos comentários. Ah, deixa eu... Chocar esse outro. Aí acabou, né? Só vou dar uma confirmada em todos os galinheiros. Porque esse momento foi muito fofo. Muito lindo. Venha, bebê. E eu acho que esse é o último. Agora tem que olhar aqui. Ah, aqui tem mais dois. Que eu posso eclodir agora. Ali acabou. E aqui acabou. Então não é o último. Temos mais dois. Calma aí. Já vou colocar pra ela chocar. Todos já nascem e ficam juntinhos. Isso é muito fofinho. Então como eu tô eclodindo, tô chocando eles. Eles nascem três horas antes. Ou uma hora ou duas horas antes. Depende do momento que você viu, né? Que coisa linda. Opa. Toda bugada. Que isso. Deu um teleporte lá pra fora. Pimpão tá fedido. Tem que dar banho nele. Novamente. Pronto. E agora? Esse sim é o último. Aqui. Ah, que fura. Pronto, gente. O nosso galinheiro tá cheio de pintinho. E a maioria... Ó, veio um macho aqui. Você. Fêmea. Ó o tamanho disso. Fêmea. É muito pequenininho. Fêmea. Um macho, dois. São dois machos. Fêmea. Fêmea. O resto, gente. Tudo fêmea. É. São dois machos. Então veio um macho pra cada lado. Isso é bom. Mas olha o tanto de coisinha pequena que a gente tem aqui. Que coisa linda. Eu só vou jogar mais comida aqui desse lado. Porque acabou, né? Então vamos espalhar comida ao redor bastante. Porque tem muitos. Vamos lá. E eu acho que eu já vou limpar o galinheiro pra eles. Porque eles nasceram agora e o galinheiro tava sujo dos outros, né? Então eu já vou limpar. Deixa eu ver se tá sujinho. Tá. Então vamos limpar esse. Tá sujinho também. Todos, né? Eles sujam muito rápido. Esse tá limpo, um milagre. E esse também é um milagre. Pronto. Agora vocês têm muita comidinha. Eu tenho que dar nome pra eles. As minhas primeiras galinhas e galos eu não dei nome. Eles ficaram só com o nome da cor, né? Tipo, galo marrom, galinha branca, galinha preta, galo preto. Então eu queria dar nome mesmo pra eles. Por que a ração veio aqui pra fora? Que estranho. E também uma peça que eu vou colocar no meu inventário. Bom, depois que ela terminar aqui, eu vou levá-la pra continuar o livro. Ah, o Palhares aqui, ó. Ele tá andando por aqui e já tá falando. Eu não lembro se ele me ajuda com o jardim. Deveria me ajudar, né? Porque ele espanta os pássaros, né? Que destroem o jardim. Então ele deveria me ajudar com isso. Só que eu acho que não. Não tá aparecendo nada aqui. Terminei mais um livro com ela e quando eu tava prestes a terminar o outro, deu o bloqueio criativo. Infelizmente. Então tem uma fazenda, está excelente, mas não é um best-seller. Infelizmente. Nós só precisamos de um e eu acho que a gente já completa a aspiração. Bom, a gente já deixou em circulação. Temos que esperar o bloqueio criativo passar. Então eu vou colocar pra ela praticar mais ioga. E vamos ver onde tá a bebê. Ela tá aqui em cima. O James ama pegar ela no colo. Vai colocar ela pra dormir? Ela tá com soninho? Ela tá com soninho, gente. Como ele é um doce, só que ela precisava tomar um banho antes, né? Não. Ela vai tomar banho antes. Pera aí. Vamos dar um banho nela. Dar banho em Amélia. E depois ela pode dormir. Ele também tá cansado. Aí a gente dá banho nele também. Nossa, tá com bola de poeira aqui. Porque é difícil. O aspirador não entra aqui. E quando eu coloco pra eles passarem o aspirador no quarto dela. Ninguém vem. Isso é chato. Então eu vou tirar essa bolinha de poeira daqui. Porque o restante da casa eu tô conseguindo manter. Olha a comida que estragou. Ó, eu tô conseguindo manter. Graças a Deus. Porque é complicado. Aqui embaixo. Eles comem mais do que lá em cima. Então eu acho que eu vou reabastecer mais aqui mesmo. Privada tá limpinha. Hum, tô conseguindo manter, hein. Ah, essa daqui quebrou. Então eu vou substituir. E só limpar essa água. Preciso colocar a roupa pra lavar. E agora sim, você pode colocar o bebê pra dormir. E ler antes de dormir. Porque é muito fofo quando o Sim senta e fica lendo pro bebê. Já tá fazendo cocô. Acabou de tomar banho. Já tá peidando, fedido. É assim que as coisas funcionam aqui. Muito rápido. Vamos dormir, bebê. Você não vai ler, não? Vai. Vai pegar um livro. Tá, pegou. Nossa, ele ia ler daqui pra ela. É, gente. Tá difícil. Ele não quer colocá-la pra dormir. Ele tá com sono. Então eu vou colocar pra cada um dormir sozinho. Pode dormir. Você também, pequena. É, ela já tá dormindo. Nunca mais deu aquele problema de ela ficar levantando toda hora. Eu não sei por que que tava dando. Não sei o que tava acontecendo. E aqui o clima tá bem gostosinho. Porque eu mudei o termostato, né? E também tem a lareira aqui. Imagina fazer yoga na frente de uma lareira. Quando tá frio, né? É muito bom. Mas então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Tchau.